Oi, muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Hoje colorido, azul, meu computador rosa, as coisas estão coloridas aqui hoje. Estou muito feliz por estar aqui mais um dia, mais uma vez com vocês, estão aí do outro lado. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Mas o que é isso, Rodrigo? Que nome diferente é esse? Tão novo, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas é muito simples, aliás, é algo que nós carregamos conosco desde o momento que nós somos concebidos neste mundo, até o nosso último suspiro. As nossas emoções, e que nós nunca falamos, nunca abordamos, seja dentro de casa, seja dentro das escolas, faculdades, empresas, na rua. Não abordamos, não falamos, não discutimos, virou um verdadeiro tabu. E a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, junto com o programa Faça Acontecer, vem pra desmistificar, pra mostrar que nós podemos, não só podemos, mas que devemos olhar pra este mundo interno, pra este mundo emocional, e perceber essa energia que as emoções humanas geram, e como nós podemos direcionar, canalizar essa energia, ao invés de nos tornarmos reféns. Porque toda vez que eu ignoro, toda vez que eu não olho pra algo, ele se torna uma sombra minha. E muitas vezes essa sombra acaba nos manipulando, ou pior, acaba nos destruindo. Haja visto hoje, se nós pararmos pra perceber os grandes problemas do mundo, desde os problemas físicos, doenças, câncer, depressão, pânico, até os problemas econômicos e ecológicos, nada mais são do que um fruto, uma consequência de um problema primeiro emocional. E que depois vai só externalizando. O mundo externo vai virando um reflexo do que o homem vive dentro de si. E ele não para pra olhar, e aí nós estamos vivendo, tendo esta resposta do mundo externo, pra que nós olhamos urgentemente pra dentro. Então, você que está me acompanhando, é porque você se preocupa com isso, é porque você olha pra dentro de você, e naturalmente, mesmo nesse mundo tão conturbado, você colhe os seus frutos, você colhe um mundo, uma vida, uma experiência de vida muito mais rica, muito mais feliz, muito mais íntegra. Então, obrigado pela sua companhia. E hoje vamos falar de algo que tem a ver com o nosso corpo, algo que eu gosto muito. Como eu falava há pouco com essa nossa convidada, eu, durante oito anos, eu me graduei em faixa preta, em Kung Fu. Amo o Kung Fu, não apenas pela parte marcial, mas especialmente por essa parte de mexer com essa energia corporal. E hoje nós iremos falar exatamente disso. Não do Kung Fu, mas de algo muito mais sutil, muito mais leve, mas não menos poderoso, não menos forte, não menos intenso, que é o Yoga. Eu vou falar aqui no estúdio da OTV, está comigo aqui ao meu lado, uma grande professora de Yoga, irmã de um grande amigo meu, o Alexandre Show, está aí nos assistindo, nos acompanhando. Um beijo para você, Alexandre. Estou aqui com a sua irmã, Michele Show, que juntos nós falaremos, conversaremos, bateremos um papo. Então vai ser uma conversa entre três aqui, e que espero que você aproveite essa conversa, que você esteja junto aqui conosco e participe, compartilhe com a sua energia, com seus fluidos. Seja muito bem-vinda. Michele Show. Ah, é uma alegria estar aqui, agradeço pela oportunidade. Eu que te agradeço. Muito bom receber, irmã de um grande amigo. E saber que também você foi fonte de uma pessoa que esteve aqui, a Simone, graças a ela, nós fizemos muitas coisas aí juntas e que estão fazendo bem para o mundo. Obrigado. Ah, agradeço, agradeço. Só um beijo para o Ale também. Manda um beijo aí para o seu irmão. Para toda a minha família que recebeu muito de vocês, da Lodos. Então já agradeço também. Eu que agradeço. E me conta um pouco sobre esse yoga. Por exemplo, eu particularmente que gosto disso, gosto do tai chi, que tem um pouco de, um pouquinho, não sei se é uma ignorância minha, mas pelo que eu vejo alguns movimentos se assemelham. Mas o que é o yoga? Qual o primeiro significado da palavra yoga? Yoga, yoga. A palavra yoga é uma palavra que vem do sânscrito, que significa yush, que significa união. União. A palavra representa união. Corpo, espírito seria? Desse eu individual com algo maior. E o yoga é uma prática milenar, que tem pelo menos uns 5 mil anos. Hindu mesmo, né? Hindu. Hindu. Nasceu na Índia. Na Índia. Ela tem se tornado muito popular no Ocidente, né? De 10 anos para cá, né? Eu acho que mais, um pouco mais. Uns 20 anos. Uns 20 anos para cá. Eu acho que o primeiro convite do yoga é pelos benefícios que traz, né? Porque traz uma serenidade muito grande para a mente, um controle emocional também a partir do yoga, um fortalecimento do corpo, uma firmeza para o corpo muito grande. Mas não só firmeza, é firmeza, força, flexibilidade e equilíbrio. E a gente está num momento da vida que precisa de alguns recursos, né? A gente precisa criar um espaço para a nossa mente. E o yoga é uma forma de você olhar para você. É mais uma ferramenta. Você está, eu nunca pratiquei o yoga em si, mas eu já vi, aliás, nunca não, não posso dizer nunca. E dentro de alguns cursos que eu fiz, teve algumas experiências que são movimentos de yoga e tal, mas nunca fiz aula de yoga. Então, o yoga, o objetivo principal do yoga é se conectar com o todo, mas usando o corpo e a respiração. Tem uma questão de respiração no yoga diferente também. Então, assim, para deixar claro, porque o yoga é algo muito amplo, né? E na Índia tem estilos de yoga que não trabalham o corpo físico. Dentro de vários estilos de yoga que existem na Índia, existe o Raja Yoga. E do Raja Yoga tem uma ramificação que se chama Rata Yoga. Que chegou muito forte no ocidente, porque o físico é uma forma, é o primeiro convite, é uma forma que você entra em contato com o teu corpo para você acessar atualmente as emoções e algo maior, o espiritual. E por isso que se popularizou muito no ocidente. Mas na Índia tem estilos de yoga que a pessoa só estuda as escrituras sagradas ou só trabalha o aspecto devocional, ou a música, ou através da música. E yoga pode-se dizer que é um estilo de vida ou uma espécie de uma religião? Lá na Índia, não aqui? É, faz parte do hinduísmo, mas não é uma religião. Não é. É uma... tem pessoas de várias religiões que praticam yoga. No sentido de religar e talvez, porque te conectam, né? Nesse sentido sim. Mas é uma prática que independe. Que te conecta com algo maior, que te faz olhar para você. E dentro do Rata Yoga, né? Como eu estou falando, é muito amplo. E aí, mesmo no Rata Yoga tem várias ramificações, porque depende do estilo de prática, dos mestres que foram surgindo e que foram criando as suas metodologias. Dentro do Rata Yoga, a estrutura sempre tem, assim, exercícios respiratórios, que são pranayamas, que se chama pranayama, né? Prana é energia vital, mesma coisa que chi, que chi, né? Que você aprende a controlar a energia vital, que você aprende a expandir a energia vital no teu corpo, né? Isso são os pranayamas. Tem os asanas, que são as posturas físicas, mas elas não são só posturas físicas. O que elas são? O que está por trás daquela postura? Uma postura pode ser uma postura física, dependendo da intenção da pessoa. Nas minhas aulas, eu gosto sempre de trazer, no começo da aula, um sankalpa. Um sankalpa é uma intenção. Traz a tua intenção. A intenção daquele momento. Daquilo que você busca, do seu propósito, né? A prática, ela pode ser algo físico ou não. E se você, logo no começo da prática, deixa eu esvaziar, deixa tudo pra fora que lá pertence, agora eu vou me dedicar ao meu autoconhecimento. E os asanas, eles também podem ser uma ferramenta forte de autoconhecimento. Em muitas aulas, assim, porque cada postura, ela também se conecta com o órgão do teu corpo, com o chakra do teu corpo, que é um centro energético, né? Com uma emoção. Então, quando a pessoa está com medo, por exemplo, e ela está precisando de coragem, confiança, claro que ao invés de focar no medo, o convite é foca naquilo que você quer. Trabalha a perna, trabalha a ação, né? Perna está ligada com a ação, com esse movimento. Então, tem as posturas em pé que elas trazem, que elas também trabalham o emocional, né? Você está com o coração, com a angústia, apertado, um pouquinho triste, abre o coração, expande. Quando você trabalha posturas que abrem o peito... É aquele do sol, né? Eu fiz uma... A saudação ao sol. A saudação ao sol, eu não lembro muito bem. Você conecta a respiração com o movimento, é uma forma muito legal de começar a prática. Abre o peito, abre o coração. Às vezes, algumas pessoas choram... Primeiro, perceber a postura, perceber o alinhamento, né? E a postura, a expressão facial, ela é uma consequência daquilo que você está sentindo. Ou a respiração. Então, se você está ansioso, está acelerado, a respiração começa a ficar rápida, vai vindo as rugas no rosto de tensão, os ombros vão ficando tensos, e a tendência do peito, do corpo, é fechar. De medo. E quando você faz uma postura com a proposta do yoga, que é uma postura que você encontra totalmente a firmeza e o conforto, também o conforto e o desconforto, você treina a residência na prática, você treina muita residência, você trabalha começando a abrir o peito, você trabalha observando, levando a consciência para onde você está trazendo tensão no teu corpo, solta. Você vai iluminando os cantinhos escuros e observando o teu corpo. O nosso corpo, Reich, explica, e no Yoga tem os seus caras, ele guarda a memória de toda a nossa existência, de toda a experiência. Hoje é a vida energética, é a evolução. E assim, também pode ser uma oportunidade de você liberar uma memória. Então, às vezes, eu já vi alunos que choram, abre isso aqui e acessa alguma memória e está liberando. E dá uma? Pode ser. Não é que isso sempre aconteça. Sim, mas pode acontecer. Mas pode acontecer, porque você acessa, e quanto mais presente você está, é um treinamento de presença também, mas você vai acessando. Então, assim, o convite que eu falo, mesmo para todas as pessoas que estão escutando agora o programa, começa a perceber a tua postura, começa a perceber a sua respiração, começa a perceber a tua relação com a vida. porque quando você presta atenção na respiração, você está se relacionando com a vida. Com o dar, com o receber, com o inspirar, com o respirar. E observa a qualidade. Observa a forma que o teu corpo está se comunicando com você, porque você pode descobrir muito de você a partir disso. Experimenta abrir o peito, experimenta a leveza, experimenta observar os pontinhos que você acumula a tensão, e solta. Tem posturas que são muito simples, o objetivo do yoga mesmo, de fato, não é as posturas mais performáticas, aquelas que travam. Eu faço o convite porque eu acho legal o desafio, tem posturas que é muito legal para quem está com medo, porque trabalha o medo. É o que você traz depois para a vida. Quando você conquista algo, aquele algo que você conquistou em uma aula de yoga, se reflete em outros aspectos. Eu vou abrindo, vou conquistando aquilo, então eu acho legal o desafio. Mas não que seja o objetivo. O objetivo mesmo do yoga é você entrar num estado de consciência plena, de presença plena. E Diva Mukta, que é... Diva Mukta. Diva é deusa, não é? É estar livre, a liberação... Estar livre. Estado de liberação do sofrimento. Diva. Diva. Tudo, é. É a desidentificação... Com a dor. Com a dor, com o ego. Com a dor, com o medo, com o ego, do individual. É, e aí você se conecta com o divino. Com o todo. Com o todo. Com o nome, todo mundo, qualquer um pode dar. Deus. Com o nome que quiser. Jesus. Mas assim, esse é o objetivo maior. Ó, e aí tem pequenos aspectos da prática que te fazem estar mais conectados. E que a ideia, assim, não é praticar... Muita gente pratica yoga pelos benefícios. Ah, eu quero gerenciar o estresse. Isso que eu te pergunto, por que que a pessoa vai buscar hoje o paulistano? Vamos dizer, paulista que é o... O modelo de estresse, né? O modelo de estresse do Brasil. É, é verdade. Então, por que o paulista, o paulistano vai buscar o yoga? Ah, ele percebe que tem alguma coisa errada ali nesse estilo de vida. Ele se dá conta de algo que não está legal. Ah, eu quero cuidar do meu corpo. Muitas pessoas buscam, ah, eu quero saúde. E eu não tenho paciência para ir em academia, porque é um ambiente que é acelerado também. Busca acelerar. Então, o yoga tem esse convite, né? Ah, eu quero equilíbrio, eu quero saúde, eu quero, né, acalmar as minhas emoções. Esse é um começo, assim, esse é um convite. É a isca, vai, que a pessoa acaba entrando. Mas a pessoa que se aprofunda, ela vê que é muito além disso, assim. Que é uma ferramenta enorme de autoconhecimento, né? Um dos objetivos do yoga também é a famosa pergunta, quem eu sou? Durante a prática, você vai buscar quem eu sou. Quem eu sou. Pergunte quem eu sou. Conheça-te a ti mesmo e seja livre. Essa é a ideia do yoga. E se tornar livre dessa identificação com o sofrimento mesmo, né? O individual. Você se torna um grande observador. O yoga também, ele oferece, assim, ele oferece um caminho de você viver uma vida mais ética. Um caminho de evolução. Um caminho de evolução. Quando a gente vai estudando vários caminhos, né? Que você, com certeza, conhece vários. E eu mesmo, fora do yoga, fui buscando. A gente vê que as coisas, elas se encaixam, se conectam. E no final é a mesma coisa. No final é a mesma coisa. O mesmo objetivo. É você estar na vida mais pleno, mais inteiro, mais feliz, mais conectado. harmonizando as suas relações, expandindo o teu melhor, oferecendo para o mundo o melhor que tem em você. Recebendo, né? Também o melhor do mundo. Recebendo, recebendo. Se conectando com algo que está à disposição o tempo inteiro. Sim. Mas as pessoas, a maioria das pessoas, assim, se fecham para isso. Porque a mente está o tempo inteiro. O passado, o futuro. A mente o tempo inteiro com medo, com medo, com medo, com medo. E aí o medo trava. Eu costumo falar nos treinamentos que o ser humano, ele é emocionalmente polarizado, também como tudo na vida, nessa frequência. E existem dois polos emocionais. De um lado está o amor, onde do amor advém todas as coisas boas, a compaixão, a alegria. As coisas boas, humanas, nossas. Mas do outro lado está o medo. E dele advém a tensão, o estresse, a correria, o medo de perder, o medo de não ter o bastante. O medo de ter medo. O medo de ter medo. Está tudo aqui. E nós estamos neste polo. Eu falo que nós estamos chegando no ápice deste polo. Com a economia, com a ecologia, com a saúde física, na maioria das pessoas. Estamos chegando no ápice. E é lógico que eu não tenho a ilusão de nós trazermos pelo yoga, pela inteligência emocional, por N técnicas que existem no mundo hoje, trazer para o polo luz, amor, paz. Não. Eu acho que é impossível só esse polo, aonde nós estamos. Mas nós temos um equilíbrio, né? Temos um pouco, sim. Temos na mesma proporção que eu subo a minha luz e subo a minha sombra. Mas que eu possa ver a minha luz. E não só a sombra. Porque hoje o mundo vive na sombra. Vive na escuridão, vive no medo, vive na individualidade. Ah, não, eu vou fazer para ele, vou prejudicar ele, tudo bem. Por isso que, assim, eu gosto muito da frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que queira ver no mundo. Como é que você? Porque quanto mais a gente vai se realizando internamente, mais também a gente vai possibilitando que isso aconteça ao nosso redor, né? Quanto mais a gente vai despertando, entrando nesse estado mais desperto, assim. Mais consciente, mais inteiro. Mais consciente, consciente. Porque, e é isso, né? A nossa mente, ela está levando sempre ao passado, as emoções estão ligadas ao passado, ao futuro. E aí fica nessa... Nunca está no presente. Então, é uma forma de você treinar a presença. Sim. E o yoga, ele tem muitos... Eu não prestei atenção nisso ainda. Ele tem movimentos ou ele é parado? Eu não me lembro disso. Em relação às posturas, assim, né? Você chega na postura e para, é isso? Você chega na postura, ela pode ter dois caminhos, né? Ela pode ser mais flow, né? A respiração conectada ao movimento. Então, você usa uma respiração chamada Vitorioso Jai, Pranayama. Vitoriosa? É, Vitoriosa. O Jai significa vitoriosa. Que é você escuta o teu próprio som. É uma respiração que você contrai a glote, escuta o som, mais ou menos isso com a boca fechada. E aí, você flui com os movimentos. Então, por exemplo, a saudação ao sol é o tempo inteiro assim. Você inspira, né? Os braços sobem, respira, o teu corpo desce, inspira, abre o peito, expande. Então, você está sempre conectando com o movimento. E existem estilos de yoga que você foca no alinhamento, que você tem alguns acessórios para você trabalhar a permanência. Então, você permanece, às vezes, em algumas posturas, 30 segundos, às vezes, um minuto, às vezes, mais. Chega e fica. Depende. Na postura. Só que, é uma permanência, mas eu percebo que é uma permanência que ainda existe em movimento interno. Porque existem os ajustes, os encaixes, a expansão. O teu corpo, ele vai criando espaço. E aí, você vai percebendo e esse movimento continua. Você vai buscando esse alinhamento, que é uma harmonia por fora, para você também gerar uma harmonia interna. E você entrar no estado de asana, que é totalmente presente, firme e confortável. O asana, ele pode ser uma ferramenta. E dentro do asana... Asana, né? Asana são as posturas. Posturas. Traduz. É. 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 Ai, me pergunta. É, vou te perguntar. Porque para você é natural, eu falo asana. É. Asana são as posturas, que é o que, quando a pessoa pensa em yoga, ela já pensa nessa imagem. De asanas, né? E mesmo na postura, você vai trabalhando alguns preceitos. Há cerca de dois mil, duzentos e cinquenta anos atrás. Começou quando o yoga? Ah. Cinco mil, dez mil? Pelo menos, cinco mil. Mas, Patanjali, ele compilou o yoga, ele escreveu os yoga sutras. Ele trouxe, assim, descrito o caminho de um yoga. E ele começa com a frase, né? Atá Anushasanam. Yoga Tita Vriti Nirodha. Yoga é a suspensão das flutuações da mente. Yoga é a sensação do turbilhão mental. É simples, né? Você para com isso aqui. Só que aí ele descreve o caminho para chegar nisso, né? E o primeiro caminho são os yamas e niyamas. Imagina uma árvore. Yoga é como se fosse uma grande árvore, que precisa das raízes, ter o alicerce firme, o tronco e uma árvore próspera. As raízes, a base dessa árvore são os yamas e niyamas. Yamas e niyamas. Que é? É, yamas e niyamas. Yamas é a conduta ética e moral de você com o mundo. Yamas é a conduta de você com você. E os dois primeiros, né? Vou falar desses dois, porque são muitos aspectos. O primeiro é a rinça. A rinça é a não violência. Quando a gente fala de violência, a gente pensa muito na violência física, né? Já a manifestação da violência. Extremo, né? Extremo. Mas também existe uma forma de você observar a violência que a gente faz no pensamento. Com a gente mesmo. Com a gente. Os excessos. Os excessos de comida, os excessos de trabalho, os excessos, né? Essa ação de violência, de você observar isso. Então, numa postura, você também tem que perceber. Até o ponto que é ok para você, né? Até o ponto que você está se violentando. Até o ponto que você está se violentando. E isso é autoconhecimento. De você trabalhar esses preceitos. O segundo é sátia, que é a verdade. Que também é a verdade de você com você. E a verdade sua para o mundo. Com o mundo, né? Que não precisa ser a verdade aquela que você fala para o outro. É ser sincero. Não é isso, né? De você ser verdadeiro com os seus propósitos. Com aquilo que você acredita. De fazer também, conectando com a tua alma mesmo, né? As suas ações estarem congruentes com aquilo que você busca. E uma mentira, para você sustentar uma mentira, gera muita... A mente, ela fica muito agitada porque você precisa sustentar aquela mentira. sustentar uma realidade que não é realidade. Não é. E isso é um obstáculo para o yogi. Por isso que a verdade é importante. E Gandhi conseguiu a libertação de um país só com esses dois preceitos. Sátia, a verdade. A rinça, a não violência. Gandhi era um yoga, um yogi. Ah, com certeza ele era um yogi. É. Com certeza era um yogi, assim. E existem muitos exemplos. Jesus também era um yogi? Você acha? Sim. Jesus, Buda, todos esses caras. É que talvez eles não davam o nome de yoga. A diferença é essa. Davam outro nome pelo caminho que eles percorreram, né? É que ele teve a influência berço na Índia, né? Quem? Jesus? Gandhi. Ah, tá. Berço na Índia, mas Buda também, né? Buda também. Ah, os caras, eles, eu adoro todos esses mestres, assim, porque eles, no fim também falam da mesma coisa, né? Da gente estar inteiro na vida, estar presente, estar conectado, oferecendo o nosso melhor, abrindo o nosso coração e todas essas grandes virtudes de um ser. De um ser humano. Humano. Que temos, mas normalmente não usamos. E quando a yoga entrou na sua vida? Faz quanto tempo? Olha... É... Por que ela entrou primeiro? É. O yoga entrou na minha vida 14 anos atrás, né? Eu já vinha de uma busca, né? Já conhecia meditação, eu conheci algumas meditações dinâmicas antes do osho, né? Conheci, é, conheci outros mestres, outras linhagens. E aí eu fui para Florianópolis fazer faculdade. De? Naturologia. Eu sou naturóloga, né? Que na época só tinha lá, que também é um... Até hoje eu achou que só tem lá. Tem em São Paulo também, né? Chegou agora. Chegou já faz tempo, assim, um tempo. E já é uma formação da nova era, né? Porque é holístico, estuda física quântica, por exemplo. É muito legal. E aí eu estava procurando uma atividade, porque eu dançava, né? Tinha um grupo de dança em São Paulo. Dança? Que tipo de dança? Dança moderna, expressiva. Qualquer dança. Dança de rua, essas coisas? Modernas? Não, era uma dança, assim... É, mais contemporâneo. Contemporâneo. E aí eu cheguei em Florianópolis e eu senti, ah, eu preciso buscar alguma coisa. E aí eu já... Lá o yoga é comum, assim, tem muitas escolas. Florianópolis. É, as pessoas... É uma cidade de muita saúde, né? As pessoas que surfam, gostam de praticar yoga. Eu não sabia que o yoga era algo tão... Aí eu comecei lá. Ah, aí já fui, já fiz formação, já fui virando professora, fui para a Índia, fiquei seis meses, com o meu marido, Thiago, que também é professor. De yoga também? É, de yoga também. Você conheceu ele lá? Não, conheci ele em Alto Paraíso de Goiás, que é um outro lugar. Sim, é um lugar meio... Que a gente, num templo de meditação. E aí eu fui me aprofundando, eu quis conhecer os templos mesmo, quis conhecer os ashrams, quis conhecer a raiz, quis conhecer vários métodos de Hatha Yoga, né? Para eu entender de que forma tudo aquilo se reverbera dentro de mim, para que eu... Encaixa melhor dentro de você. Porque assim, é um trabalho, mas é a vida também. É a sua vida. E eu gostei muito de ir para a Índia. Você ficou ali naquele... tem um centro de formação do Oxo, não tem? Não fui para Pune. Pune, Pune, Pune. Não, não cheguei a ir para Pune, assim, eu fui mesmo para o Hatha Yoga mesmo. Onde é o berço do Hatha Yoga? Do Hatha Yoga em Hishikesh. Hishikesh. Quantos quilômetros de... Delhi? Delhi. Ah, eu não sei, é o certo, talvez uns 300, 400 quilômetros, não sei. Não é tão longe assim. É. Não sei, eu fui de treino. Mas é uma cidade linda, assim. Embora eu tenha estudado no sul da Índia também, fiquei um templo num ashram lá. Hishikesh é encantadora, assim. A Índia... Hishikesh é o berço da... É, dizem que é o berço do Yoga, porque tem muito Yoga lá, tem Rio Ganges ali passando, que é especial. E ir para a Índia tem que abrir a mente mesmo. Se você vai com a mente totalmente ocidental... Você não fica uma semana. É difícil, né? Porque é um choque cultural. Agora, se você abre teu coração, abre a sua mente para vivenciar algo diferente, aí é um presente. Porque aí você aprende, né? Te complementa. É difícil questionar a cultura, né? Porque tem uma razão de ser daquele jeito. Então, é muito legal poder se abrir. Aí eu continuei, assim, a jornada. Fiz alguns retiros de meditação. Morei na Tailândia também. Nossa Senhora. Você gosta do Oriente? Ah, eu gosto. Gosta muito do Oriente. É. Veio de lá... Você viu, você conheceu a minha família. Você viu que eu acho que eu sou a que mais tem o olho puxado. Você é. É, os outros são muito brasileiros, né? É. Muito ocidentais. É. A própria ver, é bem ocidental. É. Apesar que tem um pouquinho o olho puxado. É, ele tem, tem as sardinhas nele, né? Uma mistura. É uma mistura, né? E eu gosto, assim, eu acho que o Ocidente e o Oriente junto, né? Não uma coisa que só... A gente tem que unir, tem que parar dessa dualidade mesmo de hemisfério direito, hemisfério esquerdo, do cérebro. É a integração, né? A gente precisa entrar nesse estado de unidade. De unidade. De unidade. E no mundo também, no todo, né? E é legal resgatar e entender o que o Oriente tem para nos ensinar, porque é muito especial o que o Oriente tem para ensinar. E qual foi o principal, os principais benefícios que o Yoga trouxe na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal foram vários, assim, né? E continua sendo, para nunca, porque a gente vai se conhecendo o tempo inteiro. Não é uma coisa, ah, deu e acabou. Fez e acabou. Mas eu acredito que eu fui aprendendo a aceitar a experiência que a vida me traz, assim. Aceitar a experiência. Olhar pra mim. Por exemplo, ah, meu joelho tá doendo. Eu olho pra dor. Não posso resistir à dor, né? Eu olho, mas eu não vou ficar identificada. Eu sou essa dor, né? Se eu fico identificada, essa dor vai ficar gigante. O tamanho da dor, ela tá ligada também com o quanto eu dou pra atenção. Eu sei que isso aqui tá, eu sei que isso é impermanente, eu sei que isso vai passar. Eu acolho, né? Da mesma forma que a gente acolhe a nossa criança. Acolho, aceito a experiência e não fico brigando com a vida mais. E aprender, acho que a flexibilidade de lidar com as situações. Ser uma pessoa que, não sei, melhorar os relacionamentos, harmonizar os relacionamentos. Ter mais serenidade. Aprender a controlar as emoções, porque a respiração é uma chave enorme pra gente controlar as nossas emoções, né? Controlar, acessar. E observar, então. Claro que a dor vem, a raiva vem, mas aprender a olhar pra ela de uma forma diferente. Lidar isso como indivíduo, né? Não só sentir e sair projetando. É. Acho que esse gerenciar as emoções melhor, isso o yoga me trouxe. Me trouxe essa conexão, assim, algo de devoção mesmo. De conexão com o todo, com o divino, eu acho que... Você tem religião? Não. No yoga? Não. Assim, eu me considero... Yoga é um caminho espiritual. Eu não me considero que eu tenha religião nenhuma, na verdade. Eu gosto de todos os... Os caminhos. Os caminhos, os mestres, né? Tudo que eles trazem, mas eu não sou... Não sei uma, não. Não. Então, aí a gente se limita, se volta pra individualização. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu não sou nada. E Dalai Lama fala, né? Não precisa ter religião, basta ser religioso, né? Não precisa ter uma religião. Pratique. Pratique. Viva isso o dia inteiro. Viva, viva. Então, eu não tenho nenhuma. Isso é bom. Só a conexão, só o amor. É. Eu acho que é a religião. É. É o amor que religa a gente, é o amor que religa a gente ao todo, mas também é o próximo, né? Se a gente estimula esse amor, esse amor que faz o outro sentir que nós amamos, respeitamos, cuidamos do outro também, ao invés de tentar toda hora ser indivíduo e tirar, né? Parece que o ser humano tá sempre querendo tirar do outro. Ao invés de cuidar, ao invés de... Não importa. E cuidar, eu não tô falando de filho, filha, que isso é muito simples. Você cuidar de filho e filha, bacana. Mãe, pai, até irmãos. Mas agora você cuidar do outro, e esse outro pode ser desde um morador de rua até um filho. Tem um cumprimento do yoga, que é o namastê, né? Namastê, quer dizer, eu enxergo Deus. Na Índia, eles sempre... na Tailândia também, é muito bonito. Eles sempre cumprimentam com as mãos unidas, com muito respeito. Acho que no Japão também, né? No Japão também. Namaskar, saudação e namastê, né? É você reconhecer o divino no outro, né? Eu saúdo, eu reverencio... O divino que existe em você. O divino que existe em você. Então, assim, o divino em mim, eu reconheço o divino em mim, saúdo e reverencio o divino em você. Então, a partir do momento que você conseguir enxergar a pessoa que tá na frente, olhando nos olhos dela, enxergar o divino... Nossa! Relacionamento é outro. É outro, e tem. São dois seres divinos, e tem. Realmente, são dois seres divinos se encontrando e a relação parte daquilo. Parte daquilo. E não daquele pedaço de carne que normalmente as pessoas se relacionam àquela coisa superficial. Seja pela aparência, seja pelo cargo, seja pela intelectualidade, sei lá, qualquer coisa externa. E aí nós fugimos dessa essência do divino, né? Eu reconheço primeiro em mim, porque se não eu fosse em mim, tampouco eu vou reconhecer no outro. Então, é lindo, assim, poder buscar essa prática, né? Porque não no superficial, mas tentar buscar essa prática e olhar para aquele que não fez tão bem algo, e tentar trazer esse olhar, né? Porque se existe um sofredor e se algo me fez sofrer, existe um conteúdo de sofrimento ali enorme também, que fez o outro te atacar ou fez o outro fazer algo com você. Então, quando você amplia a tua consciência e busca isso, teu olhar vai aumentando, ele vai se tornando aquele olhar de águia ou de gaivota, né? Aquele olhar amplo mesmo, que é a consciência superior, né? Acessar a consciência grande, não a consciência pequena. Pequena. E quando a gente fica preso na consciência pequena, fica na dor, fica no medo, fica nos traumas. E aí os espelhos ficam, você espelha de uma forma... Projeta o tempo inteiro. Projeta e acho que atrai também a situação. Na realidade, se a gente parar para ver, Michelle, é quando nós, quando os hindus estão fazendo o namastê, eles estão projetando também. Só que eles usam, eles têm conhecimento dessa projeção que existe um no outro, só que usam a projeção do divino. É. Muitas vezes, claro que como é uma cultura, um cumprimento, às vezes a pessoa faz isso no estado de sono profundo, é porque é hábito, né? Uma coisa é fazer namastê no superficial. Agora, acessar o namastê de uma forma profunda, aí é lindo. Aí cura. Aí cura. Aí cura as relações. Bacana. Muito bonito. E qual que é a relação que você faz, Michelle, do principal benefício que a yoga pode trazer, por exemplo, para o sentimento que a humanidade está vivendo tanto, que é o medo e a raiva, que são duas polaridades, eu entendo, vai. Eu falo que a gente só sente raiva e depois sente medo. Ninguém sente raiva antes de sentir medo. Passa-se, nem que seja muito rápido, mas passa pelo medo, e o medo dispara a raiva e a pessoa ataca. Então, que consciência que a yoga traz para esses dois sentimentos? Eu falo que a yoga traz, assim, olha para isso, não foge, né? Eles existem. Olha para isso, tem alguma memória dentro, né? Que está aí, mas você não é isso. Desidentifica. Uma desidentificação, né? Desidentifica. E a meditação pode trazer muito isso, assim, o caminho da meditação. Porque não tem como falar em yoga sem meditação, porque a meditação faz parte, né? O yoga não é só asanas, não é só a postura. Então, não tem como falar sobre yoga sem meditação. Existe, desculpa te cortar, alguma técnica simples que você pode passar de meditação? Eu conheço algumas de focar em ponto, de... Existe alguma técnica simples que a gente pode passar para quem está nos acompanhando? O que eu acho bacana é que a meditação é algo simples, mas com poder profundo. Tem técnicas simples de meditação. A mais clássica de todas, primeiro você precisa de um ponto para se concentrar, então a mente que fica o tempo inteiro vagando, você precisa focar para encontrar a meditação. E a mais simples é prestar atenção na respiração, no ar. De olhos apertos, fechados, independentes. De olhos, eu prefiro de olhos fechados porque os sentidos, eles te fazem dispersar. Então, para você treinar, ficar em estado de meditação com o olho aberto, eu acho que é avançado. E treinar, muitos dizem que entrem em sono. Treinar, não dormir. Não dormir. Sono, você tem que estar desperto. Sim. Você precisa encontrar um lugar confortável na sua casa. Mas não tanto para o ponto de te relaxar muito e dormir. Deitado, por exemplo. Não pode ser na cama e nem sentado no travesseiro. Encontra um cantinho, faz um cantinho de paz na sua casa, um cantinho que te inspira, que te conecta. E aí, quanto mais você medita nesse lugar, vai formando um campo e um magnetismo que vai ficando fácil meditar. Começa com 10 minutos por dia, depois 15 minutos, aí você vai aumentando 20 minutos. E nem que seja 5, porque tem gente que fala, não, 10 minutos é muito, tudo bem. Começa com 5, para sentir o gosto. É assim, para, silencia, observa o que está acontecendo, a realidade está acontecendo. E aí você vai fazer. Não é nada de muito, extraordinário. Se a gente puder traduzir em poucas palavras a meditação, qual o objetivo da meditação? O mesmo que o yoga, conexão com o divino. O mesmo que o yoga, silêncio, silenciar. Você se integrar ao todo. E não que tenha que haver esse silêncio no momento que inicia, porque no início da meditação, a mente está... Ah, para você chegar nesse estado tem vários caminhos, né? Primeiro é só você não vai entrar já nesse estado de cara. É uma prática. Você nem tem que ficar apegado a esse estado. É uma prática diária de você parar e se observar. Então você vai observar os próprios pensamentos. Sim, que estão passando. A qualidade desses pensamentos, os sentimentos que estão passando. Só que uma forma de você desidentificar com isso é focando, é dhara, né? Concentração. E aí, o mais simples, que é o que eu te falei, de tantas técnicas, fica na respiração. Não precisa forçar, não precisa... Ser profundo. Nada. Deixa a respiração natural, mas só fica nela. Sente o inspirar, o respirar, o respirar. Quando os pensamentos voam, volta para a respiração. E aí vai vir pensamento, mas se você entra nele, você entra na história. Deixa o filme passar da mesma forma que entra, vai e continua na respiração. Então, só isso. Você vai abstraindo os sentidos. Então, você sabe o que está acontecendo, mas você não vai na moto que passou na rua. Você sabe o que está acontecendo, mas você não vai para fora. Você fica observando. Você fica investigando. E aí... Se conhecendo. Com o passar do tempo, isso vai se tornando. Você vai acessando um estado de silêncio, cada vez mais fácil. E aí, na tua vida, na tua prática, você vai vendo que... Opa! Eu ficava muito tenso nessa situação. Agora eu não estou mais. Mas... Ficava muito acelerado nessa situação. Se projetando, né? É, isso vai expandindo fora da tua almofada, fora do tapetinho. E aí você leva para a vida, que aí é a ideia, é o ganho, né? Sim. O ganho físico... O ocidental precisa disso. Eu sinto que eu, como ocidental, sinto que o ocidental precisa disso. Desse ganho. Não, eu só vou fazer se eu enxergar o ganho que eu vou ter. E o ganho é esse. É a expansão dessa paz, dessa calma, dessa tranquilidade. Vai ter ganho físico? Vai. O yoga traz força, traz tônus muscular, traz aumento da capacidade respiratória, traz controle das emoções, traz foco, traz equilíbrio, traz concentração, traz tudo isso, né? Esse é o ganho que é o que o ocidental compra. Ah, eu quero isso para mim, porque estou muito tenso, estou com dor nas costas. Aí você vai praticando, você vai parando com tudo isso. E aí vai aprofundando o ganho. Que a energia flui, né? Você movimenta a energia, você movimenta o prana, você trabalha a musculatura, tecidos, tônus, você trabalha tudo, mas tem algo mais profundo aí que... Que aos poucos a pessoa vai descobrindo. Tem algo bem profundo. E se você pudesse traduzir a relação entre yoga e emoção humana? Qual seria, em poucas palavras, essa relação? O que acontece dentro de um ser humano emocionalmente falando e o yoga? O yoga é um caminho que te ajuda a entender as suas emoções e que te ajuda no processo de gerenciar as emoções. Perceber, desidentificar e não ficar na repetição. É, auxilia, auxilia. Sair desses padrões, limpar. E ir para algo mais elevado. E ir para algo mais. É um dos caminhos, né? De vários, assim. É um dos caminhos que te ajuda, que te conecta. Que bom. Muito bom. Pena que já acabou. Eu queria... Tinha tantas perguntas ainda que eu não fiz. Eu nem olhei, porque foi vindo as perguntas da minha cabeça. Mas vamos voltar para falar sobre isso e sobre naturologia também. Ainda quero falar sobre isso. Que é algo que me interessa, algo que eu gosto. E você será convidado para a gente estar aqui de novo. Bacana. Vem com certeza. Obrigado pela sua presença. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom. Muito gostoso estar aqui com você. Que bom. Obrigado a você por tudo. Obrigado por tantas coisas boas que... Pela sua família e chegou na minha vida também. Legal. Gratidão. Prazer. E obrigado a vocês também por ter nos acompanhado pela sua luz, pelo seu carinho do outro lado, pelo seu amor. E que este programa tenha te levado a uma consciência mais profunda. Uma percepção de que você pode, sim, se aprofundar mais em quem você é. E como você pode, a partir deste, se aprofundar na consciência de quem você é. Que não é esta carne, não é este corpo. Mas algo muito maior do que isso. Você pode ser muito mais feliz, muito mais inteiro, muito mais conectado com tudo e com todos. Mas principalmente com você mesmo. Obrigado pela sua companhia. Fique aí com o vídeo do treinamento de inteligência emocional que nós damos pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E quarta-feira que vem, estamos aqui novamente, às 16 horas, na altv.com.br, com mais um convidado muito especial, trazendo informações, conhecimento, mas, acima de tudo, uma possibilidade de se conhecer e de ser feliz. Obrigado, um beijo no seu coração e até quarta-feira que vem. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri